Olha, nessa madrugada um carro de luxo bateu em uma caminhonete que estava estacionada na avenida 136. De acordo com testemunhas, o motorista que provocou o acidente fugiu do local. Vem cá ver. O rastro de destruição chamou a atenção de quem passou pela avenida 136, no setor marista, na madrugada desta segunda-feira. O veículo de luxo, avaliado em mais de 400 mil reais, bateu na traseira dessa caminhonete, que estava estacionada. A picape chegou a rodar com a força da colisão. Ele só parou mais ou menos 50 metros de distância, aqui já na esquina, inclusive. Aqui aparentemente está tudo tranquilo, só que o Sérgio vai mostrar como ficou à frente do carro. motor destruído, para-choque, principalmente do lado direito, onde ocorreu a pancada, o carro praticamente se perdeu por inteiro. O Tiago é o dono da caminhonete. De acordo com ele, o veículo fica do lado de fora porque não cabe na garagem do prédio. Eu fui acordado pela minha esposa. Ela foi e me chamou para ver o que tinha acontecido. Aí eu cheguei e quando eu cheguei eu até chorei de tanto susto. Ainda segundo testemunhas, o motorista do carro preto teve uma fratura no braço, mas foi embora sem receber atendimento. Ele se dispôs a pagar. Eu não cheguei a conversar com ele pessoalmente mesmo. Ele evadiu do local, mas aí agora ele vai pagar o meu prejuízo.